Essa nossa Defender aqui, que não é nossa, é de um cliente amigo, cedeu aí, tocou emprestar ela para a gente mostrar o carro para vocês, ela utiliza um conjunto mecânico da Toyota Hilux 3.0, motor 3.0, 163 cavalos, já está fuçada aqui, então deve estar beirando seus 200, câmbio automático de 4 marchas, mais confiável do que dinheiro na mão, negócio realmente parrudo e a Defender ela é quase um ônibus escolar, cabe pouca gente aqui dentro, mostra lá atrás Vinicius, com todos os bancos aí, são 11 lugares no documento, é gigantesca, enorme! Galera, estamos aqui, plena Amazônia, para mostrar para vocês a capacidade off-road da Defender. É claro que a gente não está na Amazônia, só que é um monte de eucalipto, estamos aqui em Limeira mesmo, num parque municipal, mas é o lugar que a gente acreditou que ela ia ficar mais bem ambientada. Essa Defender, ela passou por uma restauração completa da carroceria dela, que é de alumínio, ela tem alguns acessórios, a suspensão foi trocada, ela tem pneus de 33 polegadas por 12,5, com rodas de offset menos 50, rodas de alumínio de tala 10, bem bacana, deixou ela bem brutona, farolos anjoais de LED, alguns outros acessórios, como o guincho, para ajudar ela na capacidade off-road, o motorzão da Toyota, que a gente já falou aí, que deixa ela super confiável, é um carro para fazer qualquer tipo de viagem, expedição. Se o dono falar agora assim, ó, vou pegar minha gata, vou até o Alaska, pode colocar a tralha dentro e ir embora, que o carro vai. Está bem montado, é bem bacana, câmbio automático confiável, tem bancos da Rally Design, que são super confortáveis, muito bacana, e é um carrão para você poder curtir as aventuras com a sua família aí. Por ter essa carroceria de alumínio, com certeza, daqui 100 anos essa carroceria vai estar aqui ainda, então algumas outras coisas vão precisar de manutenção, mas a carroceria vai estar impecável, esperando por mais 100 anos de aventura. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo que a gente falou, que a gente comentou do carro, do que a gente vai colocar no vídeo para vocês conferirem. Se você curtiu, dá um like, ativa as notificações aqui, segue o canal e compartilha com seus amigos. Valeu, galera! Tchau, tchau!